Dá tempo, Rodrigão? Recado do telespectador, eixa a tela e vamos. Boa tarde, Nico. O melhor do melhor. Olha lá, Moni, o melhor do melhor. Ah, apontou pra mim lá. Sou eu arrumando lá, aqui, ó. Fazendo um ajuste. O melhor do melhor. Olha eles aí de novo. Quem? Gael e Manu. Os nomes do... Tem um sobrinho que chama Manu. Emanuele? Emanuele Victoria. Ô, Rodrigo, isso aqui é um nome de momento, Rodrigo, que tem ultimamente. Gael, Nicomedes, e Enzo. São os nomes mais requisitados nos cartórios. Não é cartório da justiça, não. Cartório de registro civil. Olha lá, direto tá fotando, curtindo o BG. E eu tô bonito, viu, menino? Manda essa foto pra mim, que eu gosto. Olha lá. Que homem, sério. Assustado com o Cruzeiro? Expulsão relâmpago, lá. Eu, sim. É, eu quero essa foto aí também. Boa tarde, Nico. Hoje é meu dia de folga. Estou assistindo o Balanço Geral com o melhor apresentador da região. Falou, tá falado, Cida. Eu te agradeço as deferências ao nosso trabalho. Eu quero também essa foto. Hoje só deu o Eulina, Monê. Eu quero todas essas fotos. É meu direito, é minha imagem. Oxe. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra mim. Meu nome é Lucas, sou de Patinga. Lucas, tamo junto, Lucas. Viva aí, Patinga. Vem interagir com a gente. Boa tarde, Nico. Manda aquele abraço pra nós aqui em Tchó Tchó. É, Tchó Tchó nos confere uma audiência espetacular. Hoje o Cidinho falava isso com o Fantoni. Porque o Fantoni tem fã aqui também em Valatários, lá, Monê. O povo ama ele. E o povo do Fantoni nos ama também aqui, ó. Somos do Frei Dimas. E um super abraço pra vocês, os melhores. Vocês são nota um milhão. Um balanço pra família Meireles. Vamos mandar um balanço pra família Meireles, lá. Balança família Meireles. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Estou ligada no seu programa todos os dias. Significa segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Sábado e domingo, não. Sábado e domingo, estou de folga, rapaz. Sou por conta do reino de Deus, sábado e domingo. Sou o Rosângelo de Cafelândia, município de Tambacuri. Pertence a Itambacuri, Cafelândia. Será por que chama Cafelândia lá, hein, Lamonier? Plantação de açúcar. Hã? Plantação de café, moço. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem com você? É café sem açúcar, não rola, né? Boa tarde. Tudo bem com você? É tudo jóia. Estou ligada no BG. Seu programa é o melhor jornal de Minas. É só alegria. Adoro. Vocês piram, né? Próxima. Olá, Nico. Boa tarde. É aqui a Franciele de Tambacuri. Estamos aqui ligados no BG. Manda um abraço para a Sara e minha mãe, Mirtes. Ela não perde um programa seu. A Sara e a mamãe dela, Mirtes. A Franciele lá de Tambacuri. Vamos mandar um balanço para a Itambacuri lá, Lamonier. Para elas, estão ligados na gente lá. Balança a Itambacuri. Quero aproveitar e mandar um beijo. Como é que é, Rodrigo? Quero mandar um beijo carinhoso. Hoje, rapaz, Deus é muito bom. Estava vindo andando ali na Vila Bretas. A pé nas minhas caminhadas. É, eu estava vindo trabalhar. Parou um rapaz lá. Se recusou a me ver andando a pega, Bigol. E abriu a porta do carro. E disse, eu vou te levar na porta da TV Leste. Uai! Eu falei, rapaz, eu queria ir andando, sério. Meu amigo Ed Júnior é Delson Nascimento Comunicador, tá? Ed Júnior. Já fez programa aqui na casa, aqui, ó. Na Impaçom. Bom locutor ele. Excelente locutor. Trabalhou comigo na época da Mundo Melhor lá. E ele me trouxe aqui, junto com o filhão Ed Júnior. Falou, é... Aí na hora de agradecê-la, Moni, eu falei, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Qual foi a restante que eu falei? Muito obrigado, Deus te abençoe. Volte sempre. Até amanhã. Até amanhã, no mesmo horário. Volte sempre. Até amanhã, no mesmo horário. Ed Júnior, um beijo pra você e pra toda a sua família, que é lá do Trevo, meu irmão. Tamo junto.